Em Belo Oriente, um homem de 34 anos foi preso em flagrante por estar com mil reais em notas falsas. De acordo com a Polícia Federal, o dinheiro estava em um envelope entregue ao homem por meio de uma empresa de transportes. E aí se lascou, né Gisele? É a Federal que está no caso porque é crime contra a moeda nacional, né Gisele? Ô Nico, a Polícia Federal trabalhou em conjunto com os Correios para conseguir também rastrear essa encomenda. E descobriu que este envelope seria entregue a um homem de 34 anos em um endereço de Belo Oriente. A polícia foi até o local e não teve jeito. O homem acabou confessando que receberia essas notas falsas que são 50, no volume estavam 20 cédulas de 50 reais, totalizando a quantia de mil reais. E são notas muito parecidas com as verdadeiras. Elas foram apreendidas e levadas para o setor de perícias da Polícia Federal. E caso confirmada esta prática criminosa, o suspeito pode responder pelo crime de moeda falsa, como você falou, e também pode ser condenado a penas que variam de 3 a 12 anos de reclusão, além de multa. Tá incrível, né? O pessoal entra no site, compra esses trenes site. Aí eu vou... Ah, é difícil também, né? É difícil. Aí arrumaram uma solução, que foi o Pix, né? Aí o sujeito chega perto de você com 300 reais e fala, ô rapaz, eu tô sem condição de ir ao banco, transfere pra mim 300 reais no Pix, toma aqui, que você pega. Aí, você tá na padaria, tem como você conferir aí. É falso. E como é que faz? Tá difícil viver. É, Gisele, o ser humano tá difícil, viu? Tá difícil demais. Daqui a pouquinho você tá de volta aqui no Balão Geral, mas a polícia tá trabalhando, né? Segue trabalhando, né? E a gente não tem condição de detectar uma cédula. Como é que detecta aquela maneira? A pessoa te entrega 50 reais de troco, como é que você faz? Eu vejo as pessoas olhando pra cima, assim, passando a caneta. Tem que comprar uma caneta daquela, eu já falei isso aqui, né?